Na reportagem de hoje da série Guerra Contra o Crime, você vai conhecer um homem que durante o dia é policial militar e nas horas de folga é justiceiro. Numa entrevista exclusiva ao jornal da Ecor, ele admite que para vingar a morte de colegas, sobe numa moto e atirem suspeitos para matar. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. Quando cai a noite na grande São Paulo, um novo tipo de medo ronda a periferia das cidades. Você escuta muito pessoas encapuzadas em cima de moto matando. Porque atrás de um capacete, nós não sabemos se é um entregador de pizza ou se é um bandido. Tiros certeiros, numa ação rápida, quase sem chance de fuga, não à toa os atiradores ganharam o apelido de Motoqueiros Fantasmos. A cada velório ou enterro de um agente de farda, a ideia de vingança ganha força. Uma fonte do jornal da Ecor nos levou até um local secreto, onde um policial militar decidiu falar. Nosso entrevistado não revelou seu nome, nem a patente. Nessa onda de execuções, na rua, motoqueiros que passam atirando, são policiais militares na moto? Na maioria das vezes, todas as vezes que tem infratura envolvido, você pode ter certeza que o policial não está envolvido. Ele esconde o rosto, porque sabe que se for reconhecido depois do que vai dizer, pode ser preso ou morto. Nos últimos 20 dias, quantas pessoas você matou? Nos últimos 20 dias, 5 ou 6 de moto. Encapuzado. Encapuzado. Nós tivemos acesso também a uma gravação feita numa reunião de policiais militares. Lá o comandante, que nós não vamos identificar, faz um alerta para os seus homens. O oficial deixa claro que já tem as placas de duas motos usadas em execuções. E ele faz um pedido. Apesar dos alertas do comando da PM, as madrugadas mostram que as ações de vingança podem estar se repetindo. Os criminosos perceberam que seria difícil escapar das mortes. O PM que fez os disparos, sequer conversou com as vítimas. E a cada dia, novos casos de assassinatos contra policiais e civis chegam aqui no departamento de... Nos últimos 7 dias, foram pelo menos 60 pessoas baleadas em situações semelhantes na grande São Paulo. Não dá para saber em quantos casos um policial empunhava a arma. Mas quem admite já ter agido assim, conta que as ações são coordenadas, as escondidas. Na maioria das vezes, nós levantamos quem é o cara que a gente vai executar. E 100% das vezes, esses caras já puxaram o mínimo 5, 6 anos de cabelo. Dezenas de PMs passaram a ser investigados pela Corregedoria nas últimas semanas. Alguns já foram presos. Mesmo assim, o militar que deu a entrevista parece não se importar. Você está pronto para ser punido se for descoberto? Não. Sim. Por acaso, quando eu me enxergo lá, eu me enxergo a inserir a violência contra mim, eu falo com meus filhos. Não, não é por isso. Você se considera assim, um criminoso? Não. Mas infelizmente, se eu não me enxergo o federal, eu vou estar com aquele crime que eu não sei. Eu sou um criminoso. Eu só acho que... Eu vou chegar a resposta para o crime. Não é nem olho por olho, dente por dente. É o princípio da vingança privada. Nós não podemos conceber isso dentro de uma sociedade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar as declarações e que vai adotar as providências necessárias para a prisão do policial.